na direita com o Matheus Guará vai avançando, faz o lançamento lá pra frente, domina no peito o Blaise, mas ela sobra ali com o Jorel e a falta do Blaise ali em cima do Jorel Perem Casa e Construção venha realizar o seu sonho com a gente, aqui tem oferta todo dia, lojas abertas de segunda a sexta das 8 às 18 ao sábado das 8 às 13 uma na avenida Capitão Júlio Bezerra 1637, 31 de março e a outra na avenida São Sebastião, 1756 atendimento pelo zap 95 98100 0363 e o Henrique vai cobrar essa bola parada lá na área do goleirão Bruno autorizado preferiu mais atrás com o Jorel, já devolveu com o Henrique Henrique vai se mandando na marcação ali do Raí foi Henrique no cruzamento cobrou no meio afasta a defesa lá de trás vem brigar por ela já toca Jorel com o Heitor mais atrás com o Jurandir recuando com o Pastor Pastor faz o chute lá pra frente ninguém vai ficar fácil ali com o Dione que não quer saber de brincadeira já manda lá pra frente Jorel já brigou por ela Diguinho recuando mais atrás reclamou de falta mas o Professor Zacarias disse não foi nada segue o jogo já tocou Diguinho na direita vai avançando na marcação de dois vai pra lá e pra cá Diguinho brecou olhou faz o cruzamento levantando lá na entrada da área quem é que vem fica com a sobra ali Jorel jogo bastante pegado nesse início três minutos da etapa inicial o Blazer vem brigar por ela afasta lá de trás tenta sair jogando o Leão Dourado já tocou é o quadricolor respondendo tá passando na esquerda do Dione tocou nele Dione recebe olha pra quem jogar já devolve mais atrás faz o lançamento Henrique na sobra vai dar o chutão não deu o chutão agora lá pra frente jogou com o Diguinho o Diguinho tá com ela vai dominando tentando sair lá de trás o Leão Dourado vai se mandando Andrezinho levantou a cabeça olhou pra quem jogar já tocou mais no meio olha devolveu novamente com o Andrezinho na esquerda vai levando pro meio virando o jogo na direita com o Henrique domina de perna direita levanta a cabeça olha pra quem jogar já toca mais atrás com o Jorel Jorel no lançamento lá na esquerda vai ficar ali melhor pro Real já toca no chão já deixa ali no chão Elielton tá com ela já toca mais atrás com o goleirão Bruno tem o Sérgio Baiano ele preferiu jogar mais na direita ali com o Matheus Souza Matheus Souza já tocando no meio com o Leandro Silva levantando a cabeça Leandro Silva e girando o jogo com o Dione tentou tocar de primeira melhor ali pro Henrique traz entre dois trombou ali com o Blazer Blazer tá com ela já tomou o Henrique falta ali do Blazer chegou forte ali Bernardo Silva o Blazer ele é um jogador de uma imposição física muito forte e luta muito briga muito pela bola e sempre nestas chegadas dele acaba vez por outra cometendo faltas já domina o Raílson na perna esquerda tentou ali fez o corte a defesa ela volta com o Diguinho Diguinho na perna esquerda já tocando no meio se apresentou o Raílson jogou mais no fundo ali com o Diguinho Diguinho a marcação pra lá pra cá dribla um dribla dois agora a marcação dupla em cima ali do Diguinho conseguiu o corner é corner pra equipe do Leão Dourado vai mandar essa bola lá na área do goleirão Bruno e é o Diguinho na cobrança de perna esquerda deixou deixou ali com o Matheus Henrique troca o batedor e o Thiago Amazonense deve se aproximar como sendo o elemento surpresa pra vir de trás ele é alto bom cabeceador olha lá Matheus Henrique na cobrança mandou justamente com o Thiago Amazonense que ajeitou bateu ela tá viva ali na área deu só o tiro de meta você acompanhando no nosso replay TV Cultura Roraima a casa do campeonato roraimense o jornalismo local tem espaço aqui na cultura Jornal da Cultura Roraima de segunda a sexta-feira das 12h às 13h com Angélica Santiago e Brenna Lorena muito bom esse jornal Gonzaga já tocando na direita já inverteu o lado ali se apresentou vai conduzindo bola tocou lá no Blazer na entrada da área bateu pra defesa do goleirão o KT que já vai tentar ligar ali o contra-ataque e o Blazer ali tentando atrapalhar mandou lá pra frente a defesa do Real sai jogando já toca mais no meio Matheus Guará Jorel já já toma já tenta armar ali o contra-ataque diguinho com ela coloca no chão Henrique Heitor faz o lançamento procurando o Raílson na direita corte providencial ali do Sérgio Baiano se acompanhando tudo aqui na TV Cultura você não perde nada já é o segundo escanteio para o Grêmio Atlético Sampaio do mesmo lado Ranho Matheus Henrique na cobrança segundo escanteio segundo córne do Leão Matheus Henrique vai levantar lá na área de perna direita autorizado partiu Matheus Henrique jogou lá na confusão afasta Sérgio Baiano de lá ela ainda está viva dá o chutão lá para frente vai tentar armar o contra-ataque o quadriculou Blazer coloca no chão olhou ia tocando ali com o Raíl interceptado Thiago Amazonense corta já abre na direita Matheus Henrique vai se mandando levantou a cabeça faz o lançamento para frente com o Raílson Raílson na ponta direita vai para cima da marcação perdeu bola ali já sai jogando o Leandro Silva está parado o jogo ali que acabou sentindo o Raílson teve um entreveiro Isitec Notebooks e companhia tem uma perto de você são cinco lojas em Boa Vista uma na Pedro Rodrigue mil mil oitocentos e vinte e oito no Messejana a Taide teve dois mil setecentos e oitenta e cinco liberdade na Presidente Costa e Silva novecentos e trinta e oito bairro São Francisco uma também na Jaime Brasil número cento e oito centro e na Marioma de Mello dois mil trezentos e setenta e sete Messejana Isitec é tecnologia para deixar sua vida mais fácil telefone zap 3623 7063 DDD 95 quando vamos chegando a dez minutos da etapa inicial vai se mandando o quadricolor para o ataque tocou mais atrás Matheus Guaracuela tocando com Leandro Silva Blazer já domina na entrada da área já toca Matheus faz o cruzamento afasta a defesa do Leão Tiago Silva Tiago Amazonense manda o lançamento lá para frente Diguinho tocando mais atrás Andrezinho virando o jogo na direita passou Henrique pedindo alguém ali para passar ele avança vai para cima da marcação ficou ali entre dois e a falta professor Zacarias em cima do lance Bernardo bem próximo bem marcada a falta o Henrique tentou passar no meio dos dois defensores do Real um deles era o Johnny que fez a falta Andrezinho já arrumando ali na cobrança água boa desde 2007 o maior PH e a mais pura da Amazônia Andrezinho olha vai mandar ali na área do goleirão vai mandar direto Andrezinho na perna esquerda daí dá para mandar direto autorizado Andrezinho mandou direto e o Dizinho defendeu Bruno ela está viva bateu ali Raílson por baixo do gol quase quase muito perigo aí o Leão levou Bernardo é nos 11 minutos é o segundo chute do Grêmio Atlético Sampaio com dois escanteios ou seja apesar de o jogo estar muito equilibrado mas quem se apresentou quem chegou com perigo com algum perigo até agora no jogo foi o Gás aí o nosso comentarista da palavra fácil o Jorel está no chão ali a falta marcada e o Diguinho se estranhando com o Johnny aqui você não perde nada TV Cultura Roraima 20.1 Alfaib a velocidade e estabilidade pesquise planos e preços no nosso Zapfone 4.984.60 Andrezinho tocando ali com o Thiago Amazonense já mandando na frente vai bater de Guinho bateu passou ali a esquerda do goleirão desviou e é córner é o terceiro córner para o Leão Dourado e todos eles na direita de ataque conversando ali o professor Zacaria Santiago enquanto isso o Andrezinho já preparado ali para a cobrança só aguardando autorização é mais um córner para o Leão vai levar perigo ali na área do destemido esquadrão de São Luís do Anauá autorizado cobrou no meio da confusão afastando a defesa lá de trás está pedindo ali alguma coisa o pastor não foi nada mais um mais um córner Andrezinho na cobrança na perna na esquerda se apresentou Diguinho mandou na confusão saiu espalmou o Bruno ela volta Diguinho tentou um semivoleio ela ainda está viva ali na entrada da área manda lá para frente o Jurandir aí dominando já sai jogando na direita olha o contra-ataque afasta Henrique lá de trás sobra lá na defesa com o Matheus Souza chuta lá para frente brigando por ela tocou Leandro Silva tocando mais atrás ali com Matheus Guará Matheus Guará e ela pegou agora não tem mais aquela lei que tem que parar o jogo né Bernardo continua né quando ela bate no ar vida que segue girando mandando lá na área procurando ali o Blazer mas já recuperou a defesa do Leão sai jogando olha o contra-ataque do Leão Matheus Henrique veio brigar por ela melhor ali para a defesa sai jogando mais atrás Leandro Silva com o goleirão Bruno Bruno domina para lá para cá quase se enrola o Bruno Raílson ali em cima e arremessa o Manual Leão Bernardo quem está se enrolando é o Fluminense senhor Almeida perdendo para o Fortaleza 4 a 2 olha rapaz voivoda para cima do Dinizismo ali hein é o Corinthians disse que quer o Argentino mandou lá na área quer que vem ajeita vai ficar com Matheus Souza Matheus manda o chutão lá para frente para o Blazer brigar com ela ali contra o Pastor sai jogando com o Andrezinho coloca no chão tem do lado o Thiago Amazonense ele vai para cima da marcação se manda Andrezinho levantou a cabeça vai cruzar não estou com mais no meio Raílson ajeitou com o Jorel chegada firme ali uma solada um carrinho Bernardo ali do Elielto chegou forte hein é e frontal né um lance perigoso no sentido do risco profissional né está caído lá o jogador do Grêmio Atlético Sampaio o Zacarias Santiago está parlamentando conversando de cartão amarelo para quem Rafa Silva Rafa Lima já já o nosso repórter vem opa pode falar Rafael ainda bem que o Joel está está tudo bem ali com ele ali né já está ajeitando ali o meião a caneleira Raniô Rafael Lima a informação foram dois cartões amarelos para o goleiro Bruno e também para o camisa 5 Leandro então dois já amarelado goleirão Bruno e o Leandro Silva o volante só nesse primeiro tempo quando vamos chegando aos 17 na bola parada Andrezinho está ali próximo goleiro Bruno preocupado colocou ali quatro na barreira os jogadores do Leão colocaram uma uma autorizado ali quem é que vem Andrezinho Andrezinho não bateu de direita pegou na barreira olha o contra-ataque do destemido esquadrão Raí passou o Dionne tocou no Dionne Jorel só na bola arremesso manual o Dionne saiu reclamando já cobrado ali com o goleirão KT sai jogando ali para o Grêmio Atlético Sampaio mandando lá para frente Filuca comunicação visual ponto congelo core fitness Matheus Souza tocando devolvendo com ele ali o Leandro Silva recuando mais atrás com o Elielton Elielton para o goleiro Bruno tocando ali com o Elielton já tocou quem é que vem Leandro Silva tocando com o Sérgio Baiano Matheus Guará já deixou ali com o Matheus Souza recebendo novamente Matheus Guará pedindo ali para alguém chegar já tocou com o Elielton Elielton para o Sérgio Baiano tocando ali com o Matheus Souza se apresentando o Gonzaga Gonzaga ali com o Johnny um duelo bom esse aí Henrique e Johnny o lateral direito do Leão com o lateral esquerdo do Destemida Esquadrão e a falta ali em cima do Johnny se apresentando ali o Gonzaga para a cobrança já deixou ali com o Leandro Silva Gonzaga Gonzaga já está sendo marcada a falta ali em cima do Henrique Rondônia Porto Velho Real está falando aqui o Janderson Silva do nosso canal no Youtube TV Cultura RR manda lá para frente Matheus Henrique vai conduzindo bola já deixou com o Thiago Amazonense devolveu com o Matheus Henrique para lá e para cá bateu direto passando ali a esquerda do gol do goleirão Bruno que só acompanhou aqui no canal 20.1 todo dia de segunda a sexta das 7 às 8 da manhã tem Bom Dia Meu Povo com o Júnior de Lima e esses 20 minutos Bernardo Jogo bastante intenso tecnicamente bom de se ver os dois times se equivalem mas o time do Grêmio Atlético Sampaio leva vantagem no que diz respeito a levar perigo a área do seu adversário já foram três fulhos agora aos 6 aos 11 e este último agora aos 20 minutos sintomas de que o Real precisa se cuidar na defesa especialmente no meio campo na intermediária para cima essa linha aqui da intermediária tem que se precaver porque invariavelmente o gás passa por ela com relativa facilidade e isso bastante jogadores habilidosos ali no meio como Diguinho Thiago Amazonense faz sentido aí o que que o nosso comentarista da palavra faz tá falando já tocou ali Diguinho com Matheus afasta o sentindo ali o Johnny tá sentindo ali o Johnny em princípio de confusão não tá tudo tá tudo na paz ali né mas o Johnny com o Matheus Henrique deu ali uma uma de raspão mas o Zacarias Santiago foi lá deu uma de paramédico e não parou o jogo não parou sim equipe do do Real que marcou 13 gols na competição sofreu 3 né não tem um saldo aí de 10 já a equipe do Leão Dourado né mais efetiva no ataque marcou 23 sofreu 6 e tem um saldo de 17 sai jogando ali com o Blazer afasta a defesa lá de trás vem brigar por ela o Raílson fica ali no meio melhor pro Raí já tocando com o Johnny Johnny tomou Henrique sai jogando no meio com o Jorel Jorel vai pra jogada individual a falta ali do Raí em cima do Jorel lembrando lembrando que a artilharia da competição é do Robemar Robemar que tá fora do jogo jogador do Leão Dourado tem 7 gols e o Blazer que pode encostar chegar junto do Robemar tem 6 gols e tá no jogo Andrezinho vai pro cruzamento Andrezinho tentou desvio ali o Jorel ela sobra com o Diguinho o Diguinho ajeitou com o Henrique melhor para o Johnny faz um corte providencial arremesso manual para o Gás um abraço pro Marlisson Ângelo Tatiana Picâncio Ronis Silva Walter Filho todos esses acompanhando aqui no nosso Instagram arroba TV Cultura RR Leandro Silva levantou a cabeça tem o Johnny tocou mais atrás com o Elielton Elielton jogando com o Sérgio Baiano Sérgio Baiano faz um passe ali no meio com o Gonzaga Gonzaga já deixa com o Matheus Souza Matheus Souza vai levando para a linha de fundo e a falta ali em cima do lance ali o auxiliar número 2 Fabrício Dias marcou uma falta de ataque já cobrado pelo goleirão KT mandando lá para frente tentou ligar ali um contra-ataque Gonzaga tocando ali mais no meio vai girando o jogo ele olha para o Henrique domina com tranquilidade vai conduzindo na perna direita pedindo para alguém chegar levantou a cabeça faz o lançamento lá para o meio já tomou Matheus Guará com Gonzaga devolveu com Matheus Guará tocando com o Sérgio Baiano virando o jogo na direita com Matheus Souza Matheus Souza levanta a cabeça bem marcado manda lá para frente para o Blazer não consegue o domínio melhor para o Jorel já toma Matheus Henrique com ela Jorel fazendo o lançamento lá para frente com Matheus Henrique vai se mandando cruzou rasteira afasta da Sérgio Baiano lá de trás Raí vindo ajudar seus parceiros aqui na defesa sai jogando Raí que marcou dois gols né Bernardo contra a equipe do Roraima exatamente último jogo último jogo hoje já quase 30 minutos nenhuma chance nenhuma oportunidade de gol criada para o Raí tampouco para o Blazer Ranier ele chegou duas vezes mais uma delas trombou com o goleiro outra assim interpôs na frente mas só aquela jogada de imposição física e não de troca de passe aquela chegada aguda mas ele luta ele briga ele busca a todo instante o contato com a bola vai tocando bola no seu campo de defesa a equipe da Associação Esportiva Real jogou ali está sentindo Gonzaga e agora sim Rafael vem o cartão para a equipe do Leão ficando dois a um em cartões já já o Rafael Lima nosso repórter que está lá diretamente do estádio Raimundo Ribeiro de Souza o Ribeirão vai trazer a informação que fica ali no bairro Caimbé Raimbé parece Matheus Henrique o amarelado foi o camisa 18 Jorel Jorel cartão foi para o Jorel já mandou lá na área quem é que vem Jorel afasta ela ainda está viva na entrada da área bateu de esquerda por cima do gol do goleirão o KT na finalização ali do Leandro Silva batendo com estilo ali de esquerda passou ali por cima do gol já cobrado o tiro de meta curto tenta sair jogando a equipe do Leão o Andrezinho dominando recuando com o Jorel Jorel na direita com o Henrique Henrique vai conduzindo bola já toca mais na frente tentava ali o Matheus Henrique mas já recupera Leandro Silva tocando com o Raí Raí aparecendo para buscar o jogo vai para cima da marcação levando ali na linha de fundo já deixou Matheus Souza no cruzamento rasteira não saiu não está valendo tudo isso aí manda lá para frente Andrezinho Sérgio Baiano tocando com Gonzaga tirou um ali da marcação já toca mais atrás Sérgio Baiano está com ela vai voltar com o goleirão Bruno tem do lado ali o zagueirão Elielto tocou com ele Johnny já aparecendo dominando vai se mandando Johnny faz o lançamento lá para frente procurava ali o Leandro Silva já cobrou o arremesso manual mas vai querer lá atrás não foi aí não está falando para o Sr. Zacarias ali para o Henrique tocando sai jogando ali com o pastor pastor com o Andrezinho domina faz o lançamento vem brigar por ela ali o Gonzaga domina mas já recupera olha o lançamento melhor para o goleirão Bruno era o Heitor o Heitor meu querido Bernardo Silva está jogando aí como um falso nove né é bem falso né é bem verdade também já já o Bernardo comenta só tira dá tempo Bernardo a bola não tem chegado para ele né e você jogar de nove numa situação em que a bola não chega porque todo mundo do meio campo para frente do time do Grêmio Atlético Sampaio ataca bem e aí tem aquela coisa querendo ou não acaba que cada um quer resolver por si a situação e o passe aquele último passe não está saindo para o Heitor ainda tem o detalhe né que esse último passe quando ele é feito para o Robemar acontece com uma frequência maior né e aí pode ser mortal esses lances aí mas como não tem um artilheiro opa mais um cartão aí meu querido Rafael Lima Raniu aparentemente o cartão foi para o Camisa 6 Dione tinha achado que tinha sido para o Gonzaga eu já olhei aqui que ele tem achei que foi para ele também mas o Gonzaga foi o Camisa 6 mesmo foi para o 6 então pronto o Gonzaga que se aproximou muito do árbitro deve ter falado alguma coisa e nos induziu a entender que o cartão havia sido para ele um abraço para o Xalacão diretamente de Manaus acompanhando aqui no nosso canal no Youtube falando aqui que o Bernardo Silva é o comentário da palavra fácil cobrou Andrezinho afasta ele outro lado de trás domina no peito o Raí melhor ali e o Blazer o tanque Blazer deixa pé é tomara que não machuque ninguém já manda o lançamento lá para frente com o Raí vai sair Catê sai de cabeça trombou ali com o zagueiro está sentindo ali afasta tem que colocar essa bola para fora mas já parou ali o professor Zacarias Santiago está sentindo bastante ali me parece o pastor é o Henrique é o Henrique está meio que na moda o jogador cair e ficar socando o gramado reiteradamente esse tipo de lance acontece e às vezes a gente pensa pelo gestual que é um lance grave e daqui a pouco o jogador se levanta e a vida segue normalmente como se não tivesse acontecido nada Detran Roraima Departamento Estadual de Trânsito no Trânsito Escolha a Vida e olha só Bernardo além da sede que fica ali na Brigadeira Eduardo Gomes no bairro Aeroporto também tem a agência do Cidade Satélite que fica ali na rua Jaime Meirelles número 31 e os atendimentos são de segunda a sexta-feira das 8 às 14 na agência do Raiar do Sol na rua Três Marias número 139 atende de segunda a sexta das 8 às 17 e na casa do Cidadão que fica ali na rua e diz o Galdino número 2425 atende de segunda a sexta-feira das 7 e meia da manhã até as 13 e 30 tudo certo ali com o jogador do Leão segue o jogo a chuva deu um atrego o gramado ficou melhor para jogar Sérgio Baiano tocando ali com o Matheus Souza já domina já toca Blazer na entrada da área Blazer levou para a direita passou pelo marcador entrou na área ali mas já tomou o Andrezinho e a falta do Blazer o Blazer chega firme ele é danado e na jogada anterior a falta o campo e a bola atrapalharam o Blazer quando vamos chegando a 35 minutos da etapa inicial um abraço para a dona Azude Silva acompanhando aqui na nossa fanpage TV Cultura Roraima 20.1 dona Azude também estamos no nosso canal aberto aí no 20.1 da sua TV tá liga tudo aí e acompanha aí a TV Cultura Roraima afinal de contas é a casa do Campeonato Roraimense 2023 governo de Roraima o futuro já chegou tocando mais atrás ali com o goleirão Bruno Bruno devolvendo ali com o Matheus Matheus tocando ali com o Matheus Guará Elielton Matheus Guará indo buscar jogo melhor olhar para o Jorel Jorel já toca tentou o Matheus Henrique o jogo deu uma mornada agora né Arrefeceu porque já são 35 minutos aquele ímpeto inicial passou mas tem um detalhe ele não teve aqueles tais 15 minutos de estudo não foi logo para dentro o Gás e o e o Real também e este Janiô foi o segundo chute apenas do Real em direção ao gol passou longe mas foi só o segundo Matheus Oliveira aqui na nossa fanpage parabéns a todos envolvidos nessa transmissão espetacular simplesmente impecável valeu Matheus tamo junto compartilha aí Matheus é nóis Matheus dona Azul aqui agradecendo imagina dona Azul Leandro Gonzaga agora acharam uma poça de lama ali já toca Raí tá com ela levou na direita tocando com o Blazer na referência melhor pro Matheus Souza levantou na área ela passa ali ninguém e o Matheus que é isso Matheus podia mandar pra frente hein servendo ali no detalhe o professor Roberto Araújo comandante do Grêmio Atlético Sampaio ali dando as instruções na sua área técnica inclusive tá passando um pouquinho mas tá tudo certo já tocou quem é que vem na entrada da área é o Raílson falar em Raílson um abraço aí pra toda turma no Baixo Rio Branco acompanhando aí as redes sociais da TV Cultura Roraima pra ver o Raílson pra ver o Leão Dourado em campo o pessoal também de São Luís do Anauá falando em Raílson lá e vem ele na entrada da área bater o que que vem São Luís que é onde fica a sede do Real onde foi fundado o Real melhor isso e lá em Fortaleza terminou Raíl quatro para um tricolor só dois pro outro e o seu São Paulo meu Deus perdeu um não empatou aí empate pra vocês já é vitória tá invicto o professor Dorival tá invicto é pelo menos tem uma divisão pra jogar vamos sim embora aqui pro jogo Jorel dominando olhando tocando mais atrás com o Henrique no peito na grama Jorel toque estiloso ali pro Diguinho mas pra ninguém melhor pro Johnny mas ainda tá viva vem se mandando Heitor vai pra cima ali na entrada da área brecou tá entre dois fugiu da marcação Diguinho ajeitou Matheus Henrique tá com ela vai cruzar na perna direita Matheus Henrique vai dominar lá do outro lado Andrezinho já saiu da área Andrezinho vai chamar ali o jogador pra dançar passou por um Andrezinho tá com ela ajeitou na entrada da área Jorel procurando o melhor ângulo já recuou com o Henrique Henrique bateu mandando ali quase pra fora ali do estádio Ribeirão que é isso Henrique jogada envolvente ali jogada bem trabalhada e quase quase o Leão Dourado chega ao gol no seu quarto chute aos 39 esse segundo uniforme Bernardo do Grêmio Atlético Sampaio predominantemente azul com os detalhes em amarelo meiões amarelos lembra o Boca Juniors lembra e eles estavam lá hermanos aí nessa jogada lá o toque mei boi toque passa toque passa não está mais comigo Jairo tocando ali com o Leandro Silva começou o derby paulista Henrique Parmeira e Corinthians 0 a 0 6 minutos e o Danilo né campeão do mundo com São Paulo com Corinthians comandando aí a equipe Alvinegra diante do verdão do Abel Ferreira mandando lá procurava ali o blazer arremesso manual o destemido esquadrão e o progresso aqui de Roraima pra galera da TV igualou o Corinthians né com vantagem três técnicos no ano mas o progresso já definiu e o Corinthians ainda procura inclusive já estreou hoje o professor Cironi Nascimento e fazendo gols né quase um mês e muitos três é bem verdade que tomou cinco muito bem Cruzeiro abre pra cá o cinco contra o Bragantino e lá lá em Bragança lá em Bragança lá em Bragança lá na Bia Bichedi vem se mandando é o quadriculou no chute ali primeira defesa do KT Bernardo sim primeira defesa assim que deu um só alavanco nos braços Matheus Guará tocou ali com o Bruno e apareceu dá em mim dá em mim como diz o outro já sai jogando ali com o Matheus Souza Matheus Souza no meio com o Sérgio Baiano Jair vindo buscar o jogo jogando ali com o Leandro Silva vai pra cima da marcação tentava ali o Blazer mas não passa pelo Pastor que sai jogando com o Andrezinho Andrezinho pra Jorel Diguinho Diguinho e KT que são vice-campeões aí da Libertadores da América de Futebol 7 Bernardo muito bem grande campanha e parabéns pra eles deu uma pegada mais firme ali o o Raí aliás o Raí não o Matheus Guará que é lá de Guarabira no estado de Sergipe não tem nada a ver com o Lobo Guará tá ah eu queria ver uma naquela nota lá que eu nunca vi ia cair bem Alfa Iber mais velocidade e estabilidade pesquise planos e preços pelo Zapfone 4.009 84.60 DDD 95 Jorel e Andrezinho uma falta ali na intermediária que vai levar perigo para o goleirão Bruno só dois na barreira autorizado partiu Jorel que é isso hein Jorel Jorel passou longe hein Jorel um abraço para o DJ Daniel Leão acompanhando aqui no nosso canal no Youtube TV Cultura RR e ele falando o seguinte boa tarde Raniô vamos nessa Leão Dourado bora dá para ganhar basta fazer mais gols que o adversário ainda boa tarde né Bernardo já já boa noite para nós aqui estamos a 17 minutos da noite Gonzaga puxou ali o Diguinho o Diguinho sobre sair sai jogando com o Andrezinho Andrezinho levanta a cabeça chama alguém para jogar já toca com o Matheus Henrique Matheus passou por um passou por dois e ficou ali no Gonzaga o professor Zacarias em cima do lance de segue o jogo e agora marcou um empurrão ali do Andrezinho Cristina Araújo vamos real está falando aqui a falta ali do Johnny Johnny que chegou e tomou a posição né Bernardo do Maia é um bom jogador não sei se o Maia sofreu o dia 15 de abril lembra apagão pode ser né só que ele foi antes do dia 15 e não se encontrou mais quando entra participa pouco do jogo não se sabe o que está acontecendo com o grande lateral esquerdo Maia Raílson dentro da área na marcação de dois melhor ali para o Matheus Souza sai jogando com o Raí Raí domina na perna direita para lá e para cá já deixa o marcador no chão sai jogando o Raí tocou com o Jairo vai se mandando o Jairo pela direita Breca tem um Raí do lado Ranhou preferiu Gonzaga Rafael Lima informação subiu a placa teremos mais dois minutos vamos até 47 Gonzaga está com ela ajeitando com o Raí Raí vai bater Raí de canhote ele fez um assim no jogo passado que o goleirão índio aceitou né Bernardo o goleirão índio do Roraima é rapaz mas aí tem alguma diferença o KT não é índio e essa batida longe assim nunca vai entrar o João Sobrinho aqui o João Alves está falando aqui que o Robema está fazendo falta e muita falta além de ser o jogador de referência dentro da área e nas imediações ele também tem um bom chute cobra bem falta já teve uma que o Raí os cobrou que foi longe ele teria cobrado e o perigo seria maior para o adversário Dona Ana Paula diretamente do Rio de Janeiro acompanhando e falando belíssima transmissão acompanhando aqui pela nossa fanpage TV Cultura Roraima 20.1 Fabinho F7 também Fabinho está no Rio onde é que você está craque aí do futebol brasileiro internacional né Bernardo o homem roda ele é bom quase do tamanho do ralo Jairo na cobrança professor Zacarias conversando ali com Matheus Henrique Matheus Henrique e Andrezinho ali na barreira e o Jairo camisa 10 aí do destemido esquadrão na cobrança na perna direita cobrou Jairo afasta Edinho lá de trás professor Zacarias pediu a bola não mais um arremesso manual que é jogo ainda já joga com o Johnny brecado ali pelo Railso quando encerra o primeiro tempo associação esportiva real zero Grêmio Atlético Sampaio também zero ninguém falando de ninguém até aqui você acompanhando tudo todas as imagens lá do Raimundo Ribeiro de Sousa o estádio mais conhecido como Ribeirão e o João Alves aqui informando na live que saiu o gol do Palmeiras é o nosso plantão esportivo aqui os nossos internautas todo mundo aqui todo mundo ajudando interagindo aqui conosco a pergunta que não quer calar Bernardo João Xalá quando é que o Mengão joga alô nação amanhã né você vendo aí alguns lances vou pegar aqui a tabela do campeonato brasileiro para atender aí o nosso internauta agora mesmo e convidar o pessoal para amanhã comparecer ao estádio Canarinho para ver São Raimundo e a Sermurbe do Acre é o brasileirão de futebol feminino série A3 Rafael Rafael só chamar Rafael enquanto isso vamos acompanhando aí alguns lances o tempo aqui com a calma aí quero saber o que você acha dessa partida o que falta arrumar para conseguir a vitória no segundo tempo então o jogo está igual pelo igual o campo está um pouco pesado mas acho que a equipe suportou bem agora descansar ver o que o professor tem que falar aí para a gente fazer um gol e sair com a vitória queria que você falasse da importância inclusive de sair com essa vitória até para a classificação e também para a classificação geral para ir em busca da vaga na Copa do Brasil e sobretudo sobre o título do campeonato roraimense então os três pontos são muito importantes vai definir muito a nossa vida no campeonato mas é isso como eu falei focado humildade como achar um gol e sair com a vitória obrigado volto com você Ronyo muito obrigado Rafael Lima ouvindo ali o atleta da associação esportiva real já já a gente volta com muito mais TV Cultura Roraima o canal da família campeonato roraimense de futebol oferecimento governo de Roraima EasyTech Perin Casa e Construção Detran Roraima Alphiber Água Boa Federação Roraimense de Futebol Navegue com Alphiber a número 1 internet 100% fibra ótica da cidade qualidade de conexão e estabilidade para você planos residenciais e empresariais com Wi-Fi Mesh incluso é potência de sinal e cobertura de internet assine já planos a partir de 69,95 conte também com Alphiber Store e conheça o nosso mix de melhores produtos tudo em informática para você smartphones notebooks caixas de som gamers tablets e muito mais inove seu mundo com Alphiber ter um filho é ver nascer o amor ouvir e orientar este filho é ver nascer a confiança participar da sua educação é ver nascer um cidadão uma educação voltada para o bem começa em casa segue na escola e acompanha seu filho pela vida toda juntos cuidamos do ensino da segurança e do futuro de nossos filhos paz em casa é paz na escola governo de Roraima atenção no trânsito e também nas dicas do Detran Roraima para você proprietários de veículos com final de placa 2, 3 e 4 fiquem atentos as datas de vencimento do IPVA e do licenciamento quando você paga o IPVA em dia os benefícios são para todos com investimentos nas vias públicas educação saúde e outros setores e você ainda evita multas e regulariza o seu veículo no trânsito escolha a vida Detran Roraima Olá eu sou o professor Luiz Paulo com Lupa já parou para pensar na qualidade da água que você bebe? não a purência por exemplo quanto maior for o pH da água mais saudável ela será a minha super lupa vai mostrar o pH delas veja baixo baixo não opa ah encontrei essa é a mais pura água da Amazônia água boa só ela tem pH de 7.80 que a gente tem flor lítio e bicarbonato compare água tem que ser boa água boa é tão bom mudar quando a gente muda pra melhor casa nova vida nova construíram reformar do básico ao acabamento tudo em um só lugar na Perim quando eu vou encontrar variedade e qualidade na Perim quando eu vou encontrar variedade e qualidade Perim casa e construção Perim casa e construção amor pela sua obra Perim casa e construção o melhor atendimento as melhores condições de pagamento e a garantia que só a Isitec tem que só a Isitec fácil é a casa do campeonato roraimense e você não perde nada vendo aí os detalhes aí da etapa inicial de associação de associação esportiva real zero Grêmio Atlético já mandando um alô já mandando um alô aqui pra Osana 34 aqui acompanhando aqui pelo arroba tv cultura rr o João Alves falando que amanhã tem Mengão e Botafogo é isso aí João quem mais tá por aqui nas nossas redes sociais o Xalacão falando esse gramado tá feio tá prejudicando o futebol bem jogado ô Xalacão é as chuvas rapaz e muitos jogos tanto no 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 Ribeirão né Bernardo e também no Canarinho né Ribeirão jogos já já o Bernardo Ribeirão além de jogos treinos né Rani treinos bastante treinos dois três até quatro times treinando no estádio Ribeirão prejudica muito o gramado atrapalha muito então pra responder a pergunta lá do pessoal é até ela já tendo vindo mas vamos lá Flamengo joga amanhã três da tarde horário de Roraima no estádio Maracanã contra o Botafogo mas ele sobre o jogo daqui foi uma partida equilibrada mas com um ligeiro mando comando domínio do Grêmio Atlético Sampaio pelo menos até os trinta minutos porque o Real só veio dar o primeiro chute ao gol aos vinte e sete mas aí acabou engrenando uma boa sequência chutou ao gol embora tenha passado longe todas é só com uma uma delas foi nas mãos do goleiro KT vinte e sete trinta e cinco quarenta e um e aos quarenta e três já o Grêmio Atlético Sampaio por sua vez começou logo incomodando aos seis aos onze aos quinze e aos trinta e nove depois o último chute aos quarenta e três se você for analisar como scout números de jogo ou do jogo os escanteios foram quatro para o gás e nenhum para o real com detalhe os quatro foram do mesmo lado individualmente o jogador de quem se esperava mais pelo menos eu era o Thiago Amazonense que não rendeu pode ser porque a bola passa pouco por ele está desentrosado chegou semana passada né e não está totalmente entrosado e adaptado ao sistema de jogo do técnico do gás talvez por isso outro jogador o mais agudo do Grêmio Atlético Sampaio o Railson tem se dedicado muito se entrega muito ao jogo mas também sofre da ausência da bola ela não chega naquele último passe embora ele sempre se apresente bem mas a bola acaba não chegando e aí para um jogador que joga mais agudo mais enfiado esperando sendo ele o matador e ainda um jogador baixo de pequena estatura como é o caso do Raios que não participa praticamente do jogo pelo alto é muito difícil a bola tem que chegar limpa para ele porque senão a possibilidade de ele não participar é grande do outro lado destaque para o Johnny com uma entrega fenomenal para o Blazer que vem aqui na defesa do time dele corre tromba briga procura a todo instante a bola mas ela também não está chegando pode ser o caso e eu acho que sim de o Gonzaga dominar e esperar um pouco se o Gás permitir porque o meio campo o Gás joga com quatro homens no meio campo e gera um desconforto muito grande para a saída de jogo do Real por esta razão o Blazer tem voltado o próprio Rai tem voltado o Jairo participa pouco o que somados esses fatores acaba dificultando muito o esquema de jogo do Roberto Araújo que precisa alimentar o Blazer lá na frente com bolas enfiadas ele faz um facão muito bem feito uma profundidade boa só uma correção Antônio Carlos não é? não do Real é Roberto Araújo não não o Roberto Araújo é do Gás Antônio Carlos troquei o Antônio Carlos ok troquei os troquei os nomes não as bolas mas a ideia é a mesma aí o o Antônio Carlos precisa repensar desculpem os telespectadores o esquema de jogo para municiar o Blaze porque se a bola não chega o Camarones não vai poder fazer o sétimo gol se igualar na artilharia ao Robemar e quem sabe até passar o jogo demonstrou isso claramente o Gás chega com um volume grande este sim do professor Roberto Araújo até o Jorel participou chutando bem chuta bem de fora da área teve uma boa participação não é depreciativo é incluindo no comentário apenas e os dois times já estão de volta Rani e eu espero o telespectador da TV Cultura também que o primeiro tempo seja tão bom segundo na verdade que o segundo tempo seja tão bom quanto o primeiro e que tenha gols mais de um sejam eles de qual dos lados volto com você muito bem vamos com o Rafael Lima lá na beira do gramado para informar se vai ter mexidas nas equipes Rafael o Real vem com a informação não não uma delas é o Maia camisa 18 lateral esquerda a outra eu vou confirmar e já trago a informação Rafa liga o microfone Rafa está desligado seu microfone abriu falou Rafa agora sim são duas substituições no Real uma delas é o Maia e a outra eu vou confirmar a informação e trago daqui a pouquinho então trazendo as informações aí Bernardo traduzindo aí que o Rafael nos trouxe está saindo os amarelados Dione e Leandro Silva 6 e 5 e entrando 18 e 17 Maia e Breno ele troca porque o jogo está leal mas muito viril então é interessante sim que ele tire os dois que já tem cartão amarelo para se proteger evitar dificuldades na sequência da partida e a placa acho que não levaram será não subiu a placa no primeiro jogo teve o Giancarlo nosso atual quarto árbitro parece não gostar da placa não é Ranil? isso e começa o segundo tempo lá no estádio Raimundo Ribeiro de Souza o Ribeirão vamos te contar tudo deste jogo deste campeonato na sequência dele para você que assiste a TV Cultura no canal 20.1 muito bem vem se mandando ali o Raí ele e o Jurandir Blazer está com ela dentro da área Blazer rolou interceptou o pasto na hora H e a falta ali em cima do Matheus Henrique o professor disse não foi nada segue o jogo Raíl se mandando ali na ponta esquerda ele breca toca mais no meio Bom Diguinho Diguinho recebe ajeita levantou a cabeça cruzou na área o desvio e ela sobra estão reclamando o pênalti é pênalti na cabeçada do Jorel pegou no braço do jogador Rafael o que você viu daí Daniel boa trama do do gás aparentemente a bola bateu no braço do Sérgio Baiano Rafael verifica eu vi com seu microfone aí que a gente está te ouvindo pelo som ambiente apenas vamos ajustando e o Heitor já pegou a bola na perna direita é ele contra Bruno é o experiente Heitor um dos líderes dessa equipe do Leão Dourado o Bruno se mexe para lá e para cá concentrado Heitor autorizou o professor Zacarias partiu para a bola Heitor na cobrança na cobrança defendeu Bruno e levanta as mãos para os céus e agradece a Deus está dizendo não foi eu foi ele e aí Bernardo o Heitor telegrafou e bateu fraco olha lá confira no replay ele disse para o Bruno vou bater do teu lado esquerdo na verdade direito vai nele e a bola veio foi displicente para a bola né Bernardo sim às vezes é também excesso de confiança né tem muitas coisas que atrapalham nesta hora gramado espero que não seja o jogo do 0x0 esse na TV Cultura não tem 0x0 não alguém tem que fazer gol depois de 8 no primeiro jogo meu Deus é ou não é isso Fabião F7 aqui na nossa fanpage falando que está no Rio em breve vai estar voltando aqui que é isso o Rala de acentravante eu sou outra posição eu estou fazendo um paralelo interessante né Fabinho fica tranquilo está tudo certo muito bem ele diz aqui que ainda não saiu do futebol nacional mas quem sabe um dia valeu e a Isabela Ramos feliz demais com a defesa aqui do Bruno falando aqui meu goleiro comemorando bastante a defesa do goleirão do destemido esquadrão o Bruno arremesso vamos ver se o Gás não vai sentir o pênalti perdido não é Raniô e recolher as armas Gonzaga tocando mais na frente com o Rai tem do lado ali o Maia passou o Rai vai para cima da marcação levou para a linha de fundo vai cruzar o Rai ele breca já tocou com o Jairo Jairo dentro da área perdeu o Jairo bater a carteira ali do Jairo manda lá para frente o Jorel quem vem brigar por ela Matheus Guará sai jogando com o Maia Maia pensou uma coisa e fez outra fraco demais o passe melhor para a defesa do Leão mandando ali para o Heitor tentando se redimir o Heitor ali tentou um passe forte mais será se chega Railson chegou o que ele deu ali só arremesso manual para o Gás para o Gás a Isabela falando meu Bruno sua irmã te ama muito isso aí as famílias aqui acompanhando e o Renio Adonai está falando que o goleiro avançou ele que é um dos atos ele pode falar melhor que nós né Bernardo é governo de Roraima o futuro já chegou o jornalismo local tem espaço aqui na Cultura Jornal da Cultura Roraima de segunda a sexta das 12 às 13 com Angélica Santiago e Brena Lorena arremesso manual ali para o Leão Henrique já cobra mandando lá para frente vem brigar por ela Raílson e o Xalacão eu vou ter que concordar contigo depois desse lance Xalaco porque vem vinha o Blazer ele está falando a observação do Xalaco nada passa despercebido ele está falando que o futebol do Maia caiu muito nessa temporada perfeito e um cartão amarelo para Thiago Amazonense já já o Rafael Lima confirma que às vezes os árbitros não gostam muito de separar o jogador né Bernardo para ficar explícito ali para quem foi não gosta nem de mostrar a placa e aí confunde um pouco a gente Rafael Lima foi o Thiago Amazonense mesmo que tomou amarelo mais um jogador do gás boa boa que eu falo que acertei né então aproveitamento aí de 100% até aqui lá vem Blazer na área caiu o professor disse não foi nada só na dividida ele tomou deu foi falta de ataque do Blazer em cima ali do Andrezinho já cobrado mandou lá na frente Sérgio Baiano joga lá no meio com o Breno Breno jogando com o Maia são os dois que entraram nesse segundo tempo na equipe do Real Jairo levou na jogada individual ali e a falta falta em cima do Jairo a Cristina Araújo pedindo aqui o Wilson o Wilson Mosquito é o Mosquito Mosquito que está no banco aí da equipe do Real mandou nas mãos do goleirão o KT e aí ela está pedindo aqui para o professor Antônio Carlos colocar ele quem sabe hein fazer a alegria aí da dona Cristina mamãe do Mosquito e tristeza para os corinthianos não dá nem para dizer vai Corinthians Jorel passando ali para o marcador deixou com o Diguinho o Diguinho está com ela vai carregando o Diguinho já toca no meio com o Matheus Henrique perdeu Matheus Souza já tocou com o Jairo vai se mandando ali o Jairo levanta a cabeça tocou com o Raí vão tabelando os dois já abriu o Breno forte demais ali o passe do Jairo acabam se desentendendo e o Xalacão falando o seguinte Angélica Santiago e Brenna Lorena são tudo de bom no Jornal da Cultura acompanha o relator dona Ana Paula Silva bora gás bora dona Ana Paula que está as para o Azul está nas para o São Raimundo e tem Leão aqui jogando de Azul então simbora Blazer está com ela e o Camaronez já tocando com o Matheus Souza recuperou Tiago Amazonense com o Andrezinho faz o giro para lá e para cá já deixa com o Tiago Amazonense que cochilou já perdeu Matheus Souza deixando com o Matheus Guará jogando ali na área afasta o Henrique lá de trás vem brigar por ela ali o Raílson jogando lá para frente Sérgio Baiano briga como é danado esse Raílson já está na cola ali do Sérgio Baiano você viu dois combates num lance só é ele é voluntarioso muito bom jogador e o João Alves aqui confirmando o plantão esportivo mais um do Palmeiras os outros jogos de hoje o Santos vai empatando com o América 1x1 Bragantino perdendo para o Cruzeiro todos os jogos com 39 mais cedo o Curitiba empatou com São Paulo 1x1 e o Fortaleza venceu o Fluminense 4x2 na Série A Gonzaga vai conduzindo pelo meio tocando com o Jairo Jairo na passagem para o Maia Maia leva na linha de fundo cruzou rasteira afasta pastou lá de trás 10 minutos da etapa final ninguém falando de ninguém até aqui Maia está com ela e você acompanhando tudo na TV Cultura Roraima 20.1 então todas as rodadas de sábados o segundo jogo é o jogo da TV aberta e todos os demais terça sábado se tiver que ter sexta todos nas nossas redes sociais aí da TV Cultura Roraima 20.1 dominando o Breno lançamento cara a cara com o KT saiu o KT bateu e errou Rai fez tudo direitinho o Bernardo tirou o KT na hora de se consagrar de tirar o 10 ele manda para fora deixando a loucura ali o professor Antônio Carlos mas foi cognitivo Raiô pelo pelo replay a gente percebe que ele já chegou diria os comentaristas mais antigos sem perna mas não não procede ele chegou com as duas senão ele nem chegaria mas sem condição física de parar a bola e chutar para o gol ou de fazer um chute com mais clareza com mais objetividade chegou no impulso e chutou para fora muito normal nesse tipo de lance com outro detalhe né o gramado não é tão perfeito Rafael Lima informação teremos substituição no gás vai entrar o camisa 19 só confirmar o nome dele aqui Enival Enival Jajair Enival Matheus Henrique Opa isso aí eu imponho Matheus Souza levou no chão ali Opa Rafa O Enival vai entrar no lugar do camisa 10 Matheus Henrique Seu Ronaldo tá feliz aí com os gols do Verdão 2x0 Um abraço pra toda essa galera que ajuda né a gente levar essas imagens limpinhas o Joel lá no canalinho o seu mal Lá o Alano o Aldo meu Deus Rafael Só uma informação aqui o Matheus Henrique que acabou de sair saiu se lamentando queria ter batido o pênalti infelizmente o pênalti foi perdido né mas ele ficou bem chateado com essa situação Ah tá mas não chutou copo não ele saiu de boa de boa não não saiu de boa saiu de boa não tinha nem copo por perto pra ele chutar também Ah tá e também não tinha nenhuma garrafinha de água boa né Isso Anil na série B três jogos encerrados Sampaio Correia 1 Mirassol 3 Botafogo de Ribeirão Preto 2 CRB 0 Chape e Ponte Preta onde joga o nosso Filipinho empataram em 1x1 em Muriaé Minas Gerais o Tombense vai perdendo para o Atlético Goianiense por 1x0 e na semifinal do Parazão 0x0 para Paysandu e Águia de Marabá que será o primeiro adversário do São Raimundo na série D do Campeonato Brasileiro dia 13 de maio no Canarinho autorizado ali na cobrança mandou afasta Jurandir lá de trás sai jogando o Henrique já toca vai se mandando Andrezinho ele breca olha para quem jogar levanta a cabeça lança lá para o outro lado melhor para o Maia faz o corte jogando com o Gonzaga Gonzaga tenta passar e não foi nada hein Nival tocando pela primeira vez na bola no jogo olhou quem é que vem ninguém o Henival Bernardo já é a referência mesmo o Heitor estava de falso 9 recua um pouquinho mais ele ele vai fazer a do Matheus Henrique e o Henival mais lá na frente perfeito aí já não é mais um falso 9 é um 9-9 que não é aquele aplicativo calma gente e que está com a 19 isso tudo leva ao número 9 do Henival que se não fosse a presença do artilheiro Robema vestiria a camisa 9 no time do Grêmio Atânico Sampaio que quarta-feira pelo Sub-17 Copa do Brasil em São Luís do Maranhão vai enfrentar o Sampaio Correia aqui foi 1x0 para nós mandou lá na frente chamou Rafael chamou falou teremos substituição no Real entra o camisa 11 Lucas Capixaba e sai o camisa 10 Jairinho boa então vai sair o Jairinho Jairinho que eu só chamei de Jair veio para a gente Jair ou meu amigo Bernardo é eu estava até pensando se o Jair era o Jairinho aí a as assessorias opa é é igual o Cantê ontem ontem na escalação a gente não transmitiu mas a assessoria do São Raimundo o próprio técnico sempre manda para você né Bernardo a escalação manda e aí a gente interpelou o próprio Cantê o próprio Cantê Cantê é Fabrício Cantê como é que é ele disse não é só Fabrício pronto não é mais Cantê então agora a gente já sabe falou diretamente com o jogador o jogador é que sabe como é que ele quer ser chamado né sim eu lembro ano passado nesse mesmo campeonato do Roraimense de vir a escalação de um jogador do Real e pedir pelo amor de Deus não me chama por esse apelido me achou no Instagram né no arroba Raniura Almeida aí eu eu fui lá e mandei para ele olha aqui como é que tua assessoria mandou ele não isso aí não existe o ideal seria os jogadores conversarem com as assessorias com as diretorias dos clubes para adotar um nome só a informação Rafa vão sair agora no gás o camisa 7 Heitor e o 18 Joel e entram o camisa 9 Alex Santos e o camisa 17 Wesley Amarelado Joel saindo e entrando o Wesley processada ali as alterações e o Andrezinho Rafael quando você se aproximar do Jean Carlos pergunta para ele se a placa deu defeito por favor autorizado pode deixar Andrezinho na cobrança desviou ali na frente joga a Blazer lá de trás ela volta com o Diguinho o Diguinho está com ela levantando na área Alex Santos perdeu ali o compasso ela acabou saindo direto Maia domina no peito colocando no chão já sai jogando com o Raí Raí domina de perna direita tocando mais atrás recebeu novamente Raí Raí com ela tocando ali Maia Maia toca no meio vai bater direto por cima ali do gol o Lucas Capixaba o 11 do Real até tentou fazer uma jogada jogador alto né e uma imposição física interessante mas o Lucas Capixaba ainda não encontrou o lugar dele no campo para brincar com a bola Xalacão falando aqui TV Cultura fazendo excelentes transmissões do campeonato Roraimense com alta qualidade de som e vídeo e excelentes profissionais parabéns valeu Xalacão obrigado Xalaco Diguinho na verdade já está parado ali o jogo quando vamos chegando aos 20 minutos não acredito que vai ser o primeiro 0x0 que a gente vai fazer aqui na Cultura não tem que sair gol de um lado ou de outro os dois times no meu entendimento Raniol deram uma desacelerada primeiro tempo foi intenso os 47 minutos todo e este morno teve o pênalti do primeiro minuto e depois mais nada Breno na cobrança Breno levantou lá na confusão ela desvia está viva na área afasta a defesa do leão domina Alex Santos está com ela sai jogando arremessou o manual para o leão Andrézinho na cobrança jogou lá na frente com o Diguinho Diguinho está com ela jogando ali com o Raí o Raí recou mais para o Lucas Capixaba partir avançar e essa falta do Enival ali desnecessária pode dar um cartão bonito aí para ele com as duas mãos nas costas do Sérgio Baiano vamos ver o que vai fazer o senhor Zacarias Santiago mão no bolso ainda não e o Janderson aqui pedindo um gol do Real aqui isso aí a gente transmite e isso a gente conta para ele como é que foi e ele vê tudo aí nas nossas imagens da TV Cultura Roraima o canal da família intervalo no derby paulistano Rani dois para o Palmeiras zero para o Corinthians para a alegria do seu Ronaldo o seu Ronaldo está feliz da vida ah tá o homem é megão mas às vezes às vezes dá uma de verde meu Deus do céu brincadeira o seu Ronaldo já sai jogando ali Andrezinho está com ela o seu Ronaldo vai ajudar a botar a ordem no progresso Rani ah vai não vai mais perder de cinco não Alex Santos melhor ali para o Sérgio Baiano já colocando no chão com o Matheus Souza se manda breca esse diguinho outro mostrou para sem necessidade alô Rafael Lima oi Rani o lance aconteceu bem aqui na minha frente foi perto de você aí essa jogada ríspida não foi? muito ríspida e agora o Matheus Souza que revidou o diguinho que provocou tomou cartão amarelo e o diguinho também é isso? exatamente para acabar com a confusão vinte e dois vinte e dois vinte e dois da etapa final ninguém falando de ninguém aqui associação esportiva real zero Grêmio Atlético Sampaio também zero Matheus Souza vai levantar essa bola lá na área do goleirão Catê autorizado levantou Matheus Souza nas mãos do Catê não dá nem para conseguir era chute né Rani dá não como é que você chama? chutamento? é mas aí não foi nenhum chutamento trazou a bola para o goleiro foi um recuo pronto boa aí tá com ela vai para cima da marcação passou por um passou por dois deixou com blazer já abriu com maia vai cruzar maia cruzou maia para ninguém vai ficar ali com o Andrezinho só protege deixa sair um abraço para a dona para a dona Lia Mara olha é o Ribeirão você vendo aí nas nossas imagens que a turma foi lá para o Ribeirão hein Enival se mandando na ponta esquerda levantou a cabeça cruzou não chegou bate no chão ali Raíl Raíl já saiu já saiu não Raíl saiu não se saiu não vi não mostra a placa o nosso queridíssimo Giancarlo a placa foi instituída para que a gente saiba para comunicar-se com as equipes de transmissão com o torcedor boa lá eles sabem quem está saindo e quem está entrando mas a gente só está vendo de longe o Raílson o Raílson segue em campo oi saíram Jorel Matheus Henrique e Heitor e Heitor Raílson segue em campo obrigado Rafael tocando ali pastor com o Jurandir levanta a cabeça já deixou do lado com o Henrique recuando com o KT o Futsal o KT é um grande goleiro linha no campo não tem como não no campo não dá aqui é que o lado dá uns passos para a goia um lançamento aqui é que o lado ele toma uns gols Jesus Maia mas ele é muito bom goleiro é o estilo né Sim Perim Casa e Construção venha realizar seu sonho com a gente aqui tem oferta nova todo dia aberta de segunda a sexta das 8 às 18 ao sábado das 8 às 13 uma fica na avenida Capitão Júlio Bezerra número 637 31 de Março e a outra na avenida São Sebastião 1756 e Horácio Mardel de Magalhães Tancredo Neves atendimento pelo ZAP 9598100363 mais uma bola levantada na área do Leão Dourado cobrou de cabeça passou ali por todo mundo e é só tiro de meta 25 minutos da etapa final 0 a 0 gente tem que sair gol chama a gol aí comenta chama o gol do seu time pra quem você tá torcendo fala aqui pra gente faz a transmissão conosco Rafael mais uma substituição no gás vai entrar o camisa 13 Janderson e quem vai sair é o Railson camisa 11 Railson cansado vai sair e o Janderson o Bernardo Silva é aquele da base do São Raimundo que já jogou copinha é um jogador interessante que contribui para este bom futebol que o Grêmio Atlético Sampaio tem apresentado neste campeonato Roraimense Ranio neste jogo de hoje especialmente no primeiro tempo Alex Santos vai passar Andrezinho ele levou para o meio bateu por cima do gol e se fosse futebol americano era os três pontos era um fio de gol e 26 minutos depois Ranio do pênalti chutado para fácil defesa do goleiro Bruno é o primeiro chute a gol do gás mas passou longe foi praticamente lá no depósito de gás Ranio Rafael mais uma substituição no real vai entrar o camisa 2 Eder e vai sair o Matheus Souza camisa 28 então vem aí Eder Miller nome de craque o segundo nome é o primeiro também é verdade bem lembrado você falou na outra transmissão eu levei do Eder Alex você achou que eu ia lembrar de outro Eder de outro Eder exatamente pensei que você ia lembrar do Eder Jofre o boa aí campeão do mundo de boxe saudoso Eder Jofre representou o São Paulo Futebol Clube desculpa aí foi mal eu vou te aclarar aqui a gente desconta o senhor Ronaldo é daqui a pouquinho tem Atlético Mineiro e Atlético Paranaense Campeonato Brasileiro que tem dois Atléticos ano passado teve três um caiu né Ranil o Goianiense o dragão Matheus Souza cochilou antecipou Alex Santos vai se mandando pela ponta esquerda já corta ali para o meio do lado Diguinho jogou Correio de Val na entrada da área faz o giro ninguém aparece para jogar já tocou ajeitou bateu por cima do gol Wesley ali mandando para muito longe para muito longe foi lá no Alvorada essa bola deve ter caído sabe onde? no meu quintal olha aí tiro de meta mas o gás volta a incomodar como fez no segundo tempo com muitos chutes e agora já dois nos últimos cinco minutos abraço professor Cadu Castilho comandante do Leãozinho né é menino bateu por cima ali tem gente que chama o Leãozinho de onça onça é o Amazonas não e tem gente que carinhosamente eu já ouvi chamando o sub-17 de gás que são os da base o gás é aquele botijão de cinco quilos é ou não é? vai se mandando a equipe do Real para o ataque quando vamos chegando a marca de trinta minutos da etapa final zero a zero tem que sair gol gente de um lado ou de outro ou não vai ter o ápice da emoção hoje chama o gol no primeiro teve oito vezes bola na rede bola na rede legal Gonzaga dominando na direita já jogando com o Eder Miller vai se mandando o Eder Miller mandou lá na frente com o Breno Breno marcação dupla ele pisa jogou com o Eder Miller para lá para cá cruzou para ninguém e é só tiro de meta Detran Roraima Departamento Estadual de Trânsito no Trânsito escolha a vida KT mandando lá para frente tentou o domínio ali o Alex Santos e falei em chamar aqui o Jantes está chamando vai ser 1 a 0 para o Real segundo ele tá bom importante é ter gol Jantes se for para o teu time melhor ainda segundo você Sérgio Baiano e a falta a falta marcada ainda está cedo ainda não pode elogiar árbitro e nem goleiro ainda está cedo falta muita coisa Lucas Capixaba brigando por ela já toma Wesley Wesley que era titular boa parte do primeiro turno perdeu Raí tocou ali com o Maia M18 vai se mandando passou por um e ele deu o arremesso manual para o gás arremesso manual Henrique está com ela já cobrado mandou lá na frente Diguinho cabeceou espirrou o taco mas consertou ali o Jurandir Enival tentando brigar por ela já está parado o jogo a falta ali em cima do Enival o Real Ariquemes Série A1 Brasileirão de Futebol Feminino finalmente tirou o pé da lama venceu o Havaí Kinderman por 2 a 1 hoje lá no Valerião em Ariquemes e saiu da lanterna agora é o penúltimo Rafa chamou falou mais uma mais uma substituição no Real entra o camisa 26 Eduardo e sai Blaze sai quem Rafa? Blaze Blaze boa sai o camisa 9 Blaze Rafael Lima nas reportagens direto lá do Ribeirão vem se mandando o Leão tocou no meio vai bater o Janderson ela sobra fica ali em disputa ali no meio você vê que muitos jogadores já não tem mais pernas a entrega é total Henrique jogou lá na frente pra ninguém Sérgio Baiano sai jogando novamente ali Sérgio Baiano tocou no meio com o Breno Breno pra Raí já tá passando Maia na esquerda ele levou pro meio e a falta marcada frontal Bernardo Silva é uma falta boa Raniô vamos ver quem vai ser o da cobrança o Breno bate bem dali o Lucas também bate bem o Capixaba é uma boa oportunidade pro Real assustar pelo menos a equipe do Gás porque nesse segundo tempo o Real chutou a gol aos sete minutos e agora pouco aos trinta e dois e aí sem chutar não consegue fazer Blaze saindo ali cansado extenuado lutou muito brigou muito defendeu bem a bandeira do Real mas não conseguiu nenhuma bola pra marcar o seu gol sim Rafa não foi o Rafa não é assim os companheiros do Robert Mar seguraram o Blaze ali pra não encostar não igualar cobrou direto o Lucas Capixaba ali ela desvia na barreira e vai pra córner é córner pro destemido esquadrão é o quadricolor no ataque querendo o seu gol querendo encostar no São Raimundo na chave B e o Grêmio Atlético Sampaio querendo a vitória pra liderar a chave A Lucas Capixaba ajeitando quase escorrega ali o Lucas autorizado na perna direita mandou na confusão saiu o KT rebateu pra frente ela sobra Condiguinho tá viva na área KT com as mãos pedindo pra alguém pra passar você vendo tudo aqui no nosso replay Daniel a vitória é importante para os dois mas para o Real de repente ela seja mais importante porque ele abriria vantagem em relação ao Grêmio Atlético Sampaio no que diz respeito a pontuação total como é que tá a pontuação total Bernardo já já você traz pra gente aqui afasta lá de trás a defesa dá pra dizer agora o gás tem 15 e o Real tem por enquanto 7 7 não 10 né eu já ia dizer tá essa vantagem todinha é não 10 é porque não tá atualizado aqui o sistema mas tá 15 a 10 com este jogo de hoje vai ficar se terminar empatado 15 a 11 é 16 a 11 o gás mantém os 4 pontos de vantagem com o jogo a mais é claro não e além de valer os 6 pontos né já pensando no termo de classificação direta né pensando que o São Raimundo ganha o segundo turno também é além disso também tem um confronto histórico né tá 3 a 3 né é uma vitória hoje aqui né um já abre né isso aí vale pra posteridade né sim esses números né e se empatar mesmo que seja 0 a 0 vai continuar 3 a 3 e é mais de uma milha né que o vice pega se a gente for somar todas as cotas de participação das competições nacionais né Bernardo exatamente cobrou o lateral ali o Andrezinho vem brigar por ela o Enival já domina no peito ajeitou não tá valendo mais nada era o Diguinho ali já tava preparado ali pra arriscar o chute mas tá com jeitão Raniô 0 a 0 sim fala isso não vamos lá vamos lá 5 minutos gente 5 e mais um pouquinho aí dos acréspons começar a chamar a galera pra próxima rodada e opa que deve ser no estádio Canarinho terça-feira dia 2 River e Baré primeiro jogo e o segundo lá estarei eu Raniô em progresso e atlético Roraima Club é o Deus é né boa cobrou lá na área subiu de cabeça e afastou a defesa Lucas Capixaba vem brigar por ela melhor ali pro Andrezinho já saiu da marcação Andrezinho recuperou Wesley mas já perdeu vem o Lucas não passou ali pelo Pastor e foi um verdadeiro pastor alemão ali né meu querido Bernardo é ele foi valente foi valente foi no bote certinho Henrique já saiu jogando no meio Lucas Capixaba jogando ali com o Maia Maia aí tá pedindo no meio cruzou saiu Catei ficou com ela mandando lá pra frente em busca do contra-ataque e a falta já se manda ali o o Janderson por enquanto não diz é o que veio o Jander Janderson Jander é o presidente do Grêmio Atlético Sampaio água boa desde 2007 o maior PH e a mais pura da Amazônia vai pra cima ali na jogada individual é o Alex Santos jogando lá pra frente Breno Breca já passa por um levanta a cabeça e o Xará aqui o Janderson aqui pedindo demais o gol do Real aqui pra ele acertar a teimosinha dele opa Lucas Breca toca mais no meio com o Matheus Guará Eder Miller Wesley já recuperou o Wesley a falta ali em cima o professor não segue o jogo Lucas abriu com o Matheus Guará no cruzamento não já tava parado já tinha avisado ali o assistente Fabrício Dias Diguinho dominando no meio levantando a cabeça mandou um três dedos com o Enival o Enival brigando por ela ficou fácil ali com o Elielton sai jogando aí se mandando a equipe do quadricolor 42 da etapa final tem que sair gol gente tem que ter o ápice da emoção vem a equipe do Real ajeitou no meio bateu afasta a defesa lá de trás chutou fraca ajeitou o corpo ali foi bater de canhota não tem perna direita né Bernardo é verdade só tem uma Bacambi no ônibus né é ou Navan né é Navan pra frear também cobrou na verdade cruzou quem é que vem com ela domina o Real tem dado um calor danado nos últimos cinco minutos tá querendo mais né Bernardo tá querendo mais tá achando o empate pouco então com esse empate Bernardo na classificação geral o Grêmio Atlético Sampaio ainda continua com uma pequena vantagem sobre o Real não é isso considerando que o Real ganha o jogo a menos que tem pra fazer que este é o jogo sete do Grêmio Atlético Sampaio que jogará sete ou seis Anil seis vamos pra tabela melhor pra acertar Wesley tocando ali no meio com o Diguinho o Diguinho tá com ela levou olhou tocou com o Nival o Nival ajeita voltou com o Diguinho faz o cruzamento Nival já tá parado ali impedido reclama bastante ali o banco do Grêmio Atlético Sampaio é o jogo seis Rafa e assim que o professor Jean fizer o sinal com as mãos que ele não gosta de placa tu avisa a gente nos acréscimos pode deixar estou de olho aqui assim que sair os acréscimos eu aviso dos dois jogos que ainda restarão ao Grêmio Atlético Sampaio dia 9 de maio contra o São Raimundo a informação Rafa três minutos de acréscimo três tá econômico demais rapaz e dia 16 Raniô contra o Progresso um jogo relativamente fácil e outro muito é muito difícil contra o São Raimundo já o Real ainda faz três partidas uma delas vai ser na rodada sete contra o Náutico dia 9 de maio aí o Real volta a jogar não volta a jogar Maia vai tocando é o quadricolor em busca do gol quer sair daqui quer sair lá do Ribeirão com a vitória olha o goleirão Bruno diblando ali o Enival jogando com Maia vai se mandando Maia descendo lá na esquerda já jogou já está parado ali o impedimento e aplaude ali os jogadores do gás o Real faz o seu jogo cinco hoje né aí tem mais três né aí tem mais três eu não estou encontrando os mais três porque ele joga hoje é o jogo cinco aí só vai jogar na sétima rodada contra o Náutico jogo seis depois jogo sete contra o Baré no dia nove e fecha aí tem alguma avaria aqui na tabela quarenta e seis e quarenta vamos até quarenta e oito tem que sair o gol gente pode ter zero a zero hein tem que ter o ápice da emoção rolou que é que vem afasta a defesa lá de trás arremesso manual para o quadricolor está mais próximo do gol a equipe de São Luís um abraço para São Luís do Anauá turma acompanhando cruzou Maia afasta Alex Santos ela volta é Dermilio com ela já driblou mas tomou Alex Santos só na bola diguinho passou tocou com Alex Santos vai se mandando Enival passa melhor ali para o Elielton professor Zacarias já olha para o relógio faz o lançamento na frente tentando ali o domínio Jurandir mandando para a lateral não quis se comprometer Lucas tocando ali com o Raí ajeitou novamente com Lucas Capixaba vai para cima ali da marcação ele para olha e a falta falta marcada corrigir aqui Anu este é o jogo seis do Real então tem mais dois tem mais dois e o Leão tem mais um tem mais um correto? não mais dois também o Real venceu o Rio Negro e o Atlético Roraima já neste segundo turno ambos por três a zero interessante né? sim aí hoje empata com o Grêmio Atlético Sampaio na sua terceira partida para mais duas é o Breno Breno na perna esquerda vai mandar direto Breno vai cruzar o que você vai fazer meu garoto? é o último lance do jogo autorizado Breno mandou direto nas mãos do goleirão KT para acabar o jogo o professor Zacarias Santiago fim de jogo associação esportiva real zero Grêmio Atlético Sampaio também zero ninguém falou de ninguém seu Bernardo ninguém falou de ninguém quando chega alguém para trocar figurinhas com o Rafael Lima lá no gramado do estádio Ribeirão a conta agora é bem simples Anil no grupo B o São Raimundo e o Real tem nove pontos cada um deles o Real e o River estão zerados dez pontos é isso me ajuda aí não seis mais um sete o Real só tem sete pontos o São Raimundo é que tem nove está disparado fez um jogo a mais o São Raimundo só resta uma partida dez exatamente o São Raimundo tem dez e o Real tem sete a vida fica muito competitiva para progresso e Real uma coisa é certa uma dessas vagas já é do São Raimundo porque o progresso está zerado e ainda tem três jogos só pode chegar a nove pontos o River só fez um jogo e perdeu tem quatro ainda pode chegar a doze então este ainda tem chances de alcançar um dos dois ou o São Raimundo ou o Real e ultrapassar também mesmo assim a situação é por demais complicada porque você vai partir do zero contra nove esquece vamos lá Rafael contigo muito bem eu estou aqui com o André lateral do São Raimundo André eu queria que você fizesse uma avaliação da partida que o Gás fez hoje cara a gente impôs o nosso jogo fez aquilo que a gente treinou buscamos o jogo buscamos o gol desde o início mas faltou aquele capricho que a gente está pecando desde o primeiro turno aquela última bola aquela finalização do gol e o resultado não foi ruim para a gente foi ruim mas a gente buscou a vitória mas infelizmente não saiu agora se preparar para as próximas partidas do Gás se preparar gente tem alguns dias aí para se preparar vamos focar vamos vir ainda mais forte para conseguir mais três pontos tá certo então obrigado então maravilha então está aí as informações do Rafael já agradecendo ele e tem mais uma ainda então tem mais uma entrevista vai falar com o goleirão Bruno já já então nas imagens você vendo aí alguns lances aí do segundo tempo né alguns lances do jogo e eu confesso que eu saio frustrado Bernardo meu primeiro jogo narrando na TV aberta rapaz não narrei um gol não teve Rafael contigo Raniô agora eu estou aqui com o Bruno o goleiro do Real né Bruno você pegou um pênalti foi muito bem na partida de hoje faz uma avaliação da atuação de hoje nós sabíamos da dificuldade da partida de hoje sabíamos da qualidade da equipe adversária nós tentamos impor o nosso ritmo de jogo nossa forma que nós treinamos conseguimos mas infelizmente a bola não quis entrar no dia de hoje a gente sabe do mesmo jeito quem trabalha do lado de cá eles também trabalham do lado de lá eles também são merecedores do resultado eles fizeram o poró do resultado ser dessa forma e sobre o pênalti eu agradeço a Deus pela oportunidade de me conceder de poder pegar esse pênalti e ajudar minha equipe a sair daqui ao mínimo pontuando agora o Real começa a pensar já nos próximos jogos iniciar a preparação para a continuação do campeonato com certeza com certeza nós já temos já uma outra batalha no sábado contra a equipe do Náutico que sabemos que é uma equipe forte também temos a semana cheia para poder trabalhar para poder voltar a campo no sábado e Fendeu sai com os três pontos muito obrigado volto com você Raniô maravilha meu amigo Rafael Lima aí né trazendo as palavras muito lúcidas né Bernardo do goleirão Bruno muito mesmo num jogo que teve um primeiro tempo bem interessante daria para dizer eletrizante por que não mesmo com 0 a 0 mas o segundo tempo teve apenas um lance de muito perigo muito agudo que foi o pênalti e o jogador do time do Grêmio Atlético Sampaio o Heitor facilitou na força da expressão a defesa do goleiro Bruno por esta razão o 0 a 0 acaba se justificando Raniô agora o Grêmio Atlético Sampaio tem quatro pontos é o primeiro do seu grupo tem mais dois jogos para fazer o Baré é o segundo com três também com dois jogos a fazer lá embaixo dois jogos para o Real e só um para o São Raimundo com dez pontos o São Raimundo lidera o grupo e o Real tem sete já agradecendo aos nossos patrocinadores governo do estado de Roraima Detran Roraima Água Boa Alfiber Filuca Comunicação Visual Ponto Congelo Core Fittings Perim Casa e Construção EasyTech Notebooks e Companhias toda a nossa técnica né Bernardo que mesmo na raça e as dificuldades colocamos essa transmissão no ar e agradecer o carinho do nosso telespectador do nosso seguidor e seguidora aí das nossas redes sociais aí da nossa TV Cultura Roraima por acompanhar a gente afinal de contas a casa do campeonato roraimense é a TV Cultura e vai ter todo um resumo no jornal da Cultura Roraima na próxima segunda-feira não perca então com Angélica Santiago e Brenna Lorena né exatamente no fim de 11 ao meio dia 20.1 então é isso gente é sempre uma honra e até uma próxima eu disse de 11 a meio dia de 11 de 12 às 13 horas sábado nosso próximo encontro aqui na TV Cultura canal 20.1 terça pelas redes sociais tem mais campeonato roraimense campeonato roraimense de futebol oferecimento Governo de Roraima Isitec Perin Casa e Construção Detran Roraima Alfaib Água Boa Federação Roraimense de Futebol Música 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 Música